Eu sou a Nath, eu sou a Nath, eu sou a Isa, e o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar com vocês sobre a Tchungra e o porquê ela já tá fazendo história no K-pop. Exatamente, ela é sem sombra de dúvidas o maior ato solo que a gente exportou do produto One-on-One e a gente vai explicar pra vocês um pouco do porquê disso, porquê que ela é tão icônica, porquê que ela chegou em tese há pouco tempo no cenário do K-pop, mas ela já é uma artista tão conhecida, tão famosa. E a gente vai contar um pouco da carreira dela pra vocês, né? A Tchungra, ela nasceu em 9 de fevereiro de 1996 em Seul, na Coreia do Sul. Só que muita gente não sabe que ela passou oito anos em Dallas, nos Estados Unidos. Isso mostra que ela sabe falar inglês fluentemente. Sim, ela não passou os anos formativos dentro da Coreia, né? Mas lá ela já, tipo assim, cantava em coral da igreja, ela já dançava. E ela voltou como adolescente pra tentar a carreira na Coreia, porque eu acho que pra igreja, com ascendência asiática, é muito mais fácil. É muito mais fácil, tem muito mais opção, né? Muito mais mercado pra você, infelizmente. Porque o Ocidente é burro, a gente perde a oportunidade de pegar artistas como essa por causa da raça. Exatamente. O Ocidente, por quê? Por quê? Ela fez a audição pra YG Entertainment. Graças a Deus que ela não está no YG. Graças a Deus. Obrigada, senhor. Obrigada, senhor. Obrigada. Eu sei que tu me sondas. Exato. Ela chegou a entrar na JYP Entertainment antes de entrar na M&A de Entertainment, que foi a empresa que mandou ela pro Produs. E a VED Produz, assim como eu, sabe que, tipo assim, ela fez uma das maiores audições de todos os tempos. O freestyle dela, de Beyoncé, é um dos maiores momentos icônicos do K-pop. Não é da só da franquia, por exemplo. Ela é realmente a dance queen de todas as edições do Produs 101. Ela é, tipo, foda, ela é lendária, ela é muito lembrada por isso. Mas a gente tem que saber que ela não é só isso. Ela também é uma visual impressionante e ela canta, gente. Então, tipo assim, ela é realmente o pacote completo. Quando eu penso num ídolo, a Tchunga é a personificação disso. Sim, ela é a definição de completo. E ela obteve um destaque ainda maior dentro do Produs quando ela fez no Position Evaluation, que ela dançou Bang Bang. E é um dos... Iconic Moments, porque, tipo assim, a maioria das meninas da YYY estavam lá, a Somi estava lá. É uma das maiores apresentações de Produs até hoje. Porque eu sempre gostei de reality show, de X Factor, de tudo, assim, American Idol. Mas eu nunca tinha visto um reality show desse na minha vida. Foi logo quando eu comecei a virar K-pop. Eu falei, que que é isso? Que que é isso? Que tipo de apresentação é essa, meu Deus? Sério, K-pop todo dia te apresentam uma coisa nova. E Bang Bang, eu acho que é um dos raios da minha carreira como K-pop. Sim, isso. Foi um dos socos no estômago que eu recebi ao longo da minha vida como K-pop. E é óbvio que ela ia debutar, né, gente? Depois de todo esse histórico incrível dentro do programa, ela debutou em quarto lugar e foi pro YY. E o grupo YY já debutou com o single Dreamgirls, que foi um sucesso, assim, estrondoso. Elas já debutaram lá em cima. Real. Inclusive, teve até um projeto pra fazer uma subunidade do YY que performaria uma canção no verão. E a Tchunga foi uma das escolhidas. E elas cantaram What A Man. É um dos grandes sucessos do K-pop What A Man, ainda porque a forma como o grupo era feito, porque era, tipo assim, um trabalho muito experimental da Eminente. Foi a primeira temporada, o contrato de YY foi super pequeno, foi só 11 meses. As meninas ainda tinham muita coisa pra fazer dentro das próprias empresas. Então elas não conseguiram promover todo o tempo. Então eu acho que esse lance de subunidade dentro desse contrato, pras meninas que não ficaram dentro da subunidade, poder voltar pras empresas e cumprir as atividades foi muito interessante. E eles pegaram só as mais populares pra ficar dentro dessa subunidade e foi estrondado. Todo o comeback de YY consistentemente era um hit. Exatamente. E pra What A Man, especificamente, eles chamaram três equipes de coreógrafos pra poder coreografar a dança. E a Tchunga foi uma das pessoas que foi escolhida pra coreografar. Porque ela é muito boa nisso. Ela tem uma qualidade de dança incrível. Gente, pensa, uma rookie mulher tendo lugar de fala. Pô, na Coreia. Que novidade, Coreia. Que novidade. Porque, cara, não existe isso. Então, tipo, você vê o tanto que a Tchunga é foda, o tanto que ela é forte, né? A Tchunga já era um grande destaque dentro do YY, ela já brilhava muito, né? Mas aí quando ela debutou solo, por ela ser, tipo, ela era muito popular. Então, lógico que os fãs de YY iriam, tipo assim, acompanhar a carreira solo dela. Mas ela era de uma empresa muito pequena, né? Então a gente não sabia o que ia acontecer na carreira dela, né? Ela debutou no ano seguinte que a YY deu desbente. O primeiro single foi o YY Don't Know e foi super bem recebido pela crítica, né? Ela já mostrava que ela tem uma carreira muito promissora, por ela ser esse pacote completo, igual a gente fala, né? Esse triple threat, né? Essa ameaça tripla, que ela canta muito bem, ela é muito bonita. E ela dança. Incrivelmente bem. Né? Ela é a Tchunga, gente. Exatamente. E além disso, ela ainda participou do debut e do Samuel, que todo mundo já deve conhecer. Outro king de produtos, assim, tipo, realeza dos antigos produtos deles. E além disso, ela foi convidada pra ser MC de vários programas de variedade nesse ano. E ela teve o próprio reality show dela, que foi o Tchunga, a Tchunga e a Tchunga. Foi, tipo, um sucesso. Saiu no Naver e no Vlive. E eu acho que por ela ser de uma empresa pequena, e isso ajudou a fortalecer muito a imagem dela, ela aparecer como MC em vários programas e tal. Tanto que nesse ano, ela foi indicada ao MAMA, daquela categoria Best of Next, como quem diz assim, tipo, watch out, sabe? Fique ligado nisso. Que essa, tipo, carreira promissora, sabe? Tipo, ela vai ter. Então, tipo, pra você ver que ela foi construindo muito a fama dela, ajudando a empresa dela, por ser uma empresa de sucesso moderado, com essas aparições públicas, se tornando não só uma cantora, como uma personalidade da mídia, né? E ela não foi só indicada, ela ganhou. Então, tipo assim, MAMA é a maior premiação da Ásia. Exatamente. E ela, tipo, no primeiro ano de carreira solo dela, já ganhou isso. Real. Foda. Primeiro ano de carreira solo, gente. Lendária. Lendária. E foi em 2018 que ela realmente começou a, tipo, se consolidar ainda mais no cenário da música, porque no início do ano ela teve um comeback que foi icônico, que foi Roller Coaster. E você não conhece Roller Coaster, você não é capopero, né? Você não tava viva em 2018, alguma coisa. Porque é tudo icônico. Eu lembro quando eu vi esse VIVI primeira vez, eu falei, gente do céu, eu lembro das luzes neon, da dança, sabe? O jogo de mão, ela trabalha a mão, a Tchunga trabalha a mão dela como ninguém. Ela tem, tipo, assim, força e leveza pra dançar ao mesmo tempo. Então, ali eu falei, cara, eu tinha certeza, ali eu cantei a pedra, falei, a Tchunga vai ser a maior solista que vai sair do IOI. E eu não tava errada, porque, tipo, sabe? Ali eu acho que a empresa injetou um pouco de dinheiro a mais e tal, e a gente realmente viu o potencial que ela tinha como solista. Porque solistas na Coreia tem mais dificuldade de se erguer do que grupos, né? A gente vê, tipo, a carreira da Rina, da Samy, da IU e tal, são poucas. Então, tipo, cara, Tchunga é foda. E ela só continuou crescendo mais ainda, porque no meio do ano veio Love You, que sim. Uma pegada verão, uma coisa muito gostosa de ouvir. A Coreia ama, né? Real. Eu amo essa música também, eu amo a Tchunga, eu amo tudo a respeito desse comeback. Muito gostoso, é muito incrível. E pra fechar o ano com Chave de Ouro, ela ainda juntou junto com a Sui Gi, com a Shin Bi e com a Soyeon, do J. Idol. E lançaram um station da SM, que era o All Thing. Não vai, o All Thing eu acho que é um dos melhores stations que a SM já fez. Sim. É um dos melhores stations, é um dos melhores stations. A música é lendária, a dança é icônica. É tipo assim, quatro mulheres foda de grupos diferentes. Nossa, muito. Estilos diferentes de música. Então, cara, foi muito perfeito, foi o All. E foi pra falar, cara, não esqueçam da Tchunga. Foi pra sementar ainda mais. E no ano de 2019, ela obteve seu primeiro win, com um dos maiores sucessos comerciais dentro e fora. Tipo assim, ela é uma pessoa que abraça todos os públicos. Ela conseguiu sucesso comercial na Ásia e, obviamente, o sucesso internacional dela é esse trondoso, com o Gara Go, que também, na minha opinião, foi um dos melhores comebacks dessa última leva de final de terceira geração. Sim. Pra mim, ela atingiu o K-pop perfection com o Gara Go. E eu achava que era impossível ela superar Gara Go. E ela foi lá, mas de alguma forma, ela conseguiu. Quando ela lançou Snapping. Que, na nossa opinião, é o melhor comeback feminino de 2019, até agora, assim. Ninguém conseguiu superar. Não conseguiram. E vai ser difícil eu não conseguir superar. Porque ela conseguiu seis wins com essa música. Exatamente. Seis. Não foi à toa. Gente, seis wins é papo de... Ou você, tipo, tem muitos anos de carreira, ou você é um grupo tipo BTS, Blackpink, Twice. Tipo, seis wins é coisa pro caramba. E Snapping chegou pra literalmente falar. Ela é uma artista consolidada no K-pop. Ninguém vai tirar esse espaço dela mais. Não, quando ela lançou o Gara Go, eu fiquei, tipo, assim, velho que foda. Essa mulher é muito foda. Ela vai ser... Eu nunca imaginei que me falou. Porque geralmente falou de uma coisa tão grande, igual uma música. Nunca é uma música melhor. Nunca. Nunca é uma música que consegue superar. Sempre fica aquele gostinho, tipo, te quero mais. E o Tchunga, ela atingiu, tipo, eu não digo K-pop Perfection, porque deveria ser criado um outro termo pra explicar o que é Snapping. O visual, a dança, ela loura, platinada, leona, os dançarinos, todo look, todo conceito, toda dança, tudo, cara. Foi de casa, tudo perfeito. Gente, eu te digo, a coreografia de Snapping já é icônica. Coisa de daqui a muitos anos, as pessoas vão fazer assim, ó. E todo mundo vai saber que é Snapping. Porque Gara Gow também tem isso, sabe? Gente, tudo que a Tchunga faz, risca, velho. Porque ela é muito visionária, as danças que ela cria, ela pensa em passos. Porque ela dança muito mais do que talvez ela mostre nas músicas. Mas eu acho que ela gosta de ter aquele passo icônico e fácil dentro dos refrãos, sabe? É, pra ser um negócio marcante. Exatamente. Pra pessoas conseguirem reproduzir, tipo assim, sabe? Eu acho isso fantástico. Ela é muito, tipo, sabe? Businesswoman, a visão dela é muito foda pra carreira dela. E eu admiro demais isso nela. Ela até chegou a dizer uma vez que agora, como quando ela é solista, ela consegue realmente mostrar a verdadeira ela como artista. Porque no I.O.I., além dela ter poucas linhas, ela teve que mudar um pouco a voz dela pra se adequar ao conceito do grupo. E agora ela tá realmente se descobrindo, realmente se encontrando. E ela tá fazendo isso perfeitamente bem. Isso que é o fantástico das carreiras solos, tipo assim, lineares ao grupo do K-pop. É porque dentro do grupo você tem que se adequar ao conceito do todo. O que é muito bom, porque eu acho que é no grupo que a gente, tipo assim, tem a nossa força que a gente se alimenta como artista e tal. Mas é na carreira solo que a gente pega aquilo que a gente aprendeu com cada um dos nossos integrantes, com a gente mesmo. E a gente brilha, sabe? Então, tipo, dentro da I.O.I., ela era uma integrante muito crucial. Mas na carreira solo, eu acho que ela conseguiu pegar isso e se transformar em uma coisa muito melhor. Então, assim, é muito maravilhoso ver que ela é uma menina tão nova. Ela tem só 23 anos, mas, tipo, o tanto que ela já é visionária com a carreira dela, o tanto que ela, tipo, ela manda e desmanda na empresa dela, sabe? Porque ela é o ganha-pão da empresa. Então, tipo, cara, ver uma menina que conseguiu vencer, olha o que ela tem feito, sabe? Ela era uma pessoa sozinha, de uma empresa pequena. Ela não foi centro do I.O.I. nem nada. Ela poderia ser, tipo, uma coisa totalmente esquecível depois que o grupo desse um desbend, sabe? Igual as meninas do I.O.I. são fantásticas, mas os grupos das meninas que debutaram no I.O.I. que tá, tipo, Red Velvet, Twice, Black Pink. E a Tchunga tá lá, sabe? Sozinha, numa empresa menor. Sério, eu admiro ela demais. Porque ela é icônica. Exatamente. Ela é icônica. Tudo porque ela é completa e ela é, sabe? Ai, Tchunga, gente, eu sou cadela de Tchunga. Só isso também em Tchunga, porque ela é maravilhosa, ela é incrível. Sim. Inclusive, a gente ficou sabendo esse ano que I.O.I. vai ter um comeback. Pra alegria de muitos fãs, o que me deixou muito feliz. Porque todo mundo falava, quando, tipo, estavam surgindo rumores, I.O.I. com um possível comeback, um possível comeback. Todo mundo falava, beleza, vai ser uma subunidade de Tchunga jamais. Porque ela é, tipo, ela é o Justin Berlake. Como tu diz, ela cresceu muito além do I.O.I. Ela não vai voltar, ela não vai se rebaixar, o que eu acho ridículo. Mas isso mostra que, tipo assim, as meninas do I.O.I. são irmãs. Elas são unidasçadas até hoje. E elas não esquecem raízes delas. Exatamente, ela não esqueceu de onde que ela veio, sabe? Tipo, eu achei bonita uma vez na entrevista, ela falou assim, quem que são suas melhores amigas de celebridade? Tipo, no mundo de celebridade, ela, I.O.I. Tipo assim, ela já conheceu tanta gente, mas ela fala, não, as minhas melhores amigas famosas são as meninas do I.O.I. Então, óbvio, quando ela falou que ela voltou, eu fiquei, tipo, surpresa, mas ao mesmo tempo, não surpresa. Porque a Tchunga é assim. Além dela ser essa artista fenomenal, ela ainda é uma pessoa fenomenal. Exatamente. Juntos de tudo. Então, tipo, nós vamos reagir ao comeback de I.O.I. quando sair. Nós vamos falar sobre o comeback. Ai, sério, a gente tá muito animada. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa, porque todas se maturaram muito como artistas. Sim, esses últimos anos. Era pra acontecer em outubro, mas eles adiaram pra ir de dezembro, não tem data certa ainda. Aham. Mas estão alterando ansiosamente. Exatamente. Porque a gente quer muito que isso aconteça. Com certeza. Bom, então é isso, gente. O que vocês acharam? Coloca aqui embaixo o que vocês acham da Tchunga. Uhum. Espero que a gente tenha explicado pra você um pouco da carreira dela, de onde que ela começou, de onde que ela surgiu. Qual que é a sua música favorita dela, seu comeback preferido dela até agora. Sim. Tipo, se você acompanhou o produto, se você conheceu ela quando, qual era, se você conheceu ela dentro do I.O.I. ou não. Vamos conversar um pouquinho sobre essa rainha maravilhosa aqui embaixo nos comentários. E esperem mais vídeos como esse, porque agora no canal a gente vai fazer vídeos desse solo, falando, explicando a trajetória de um artista, né, focando nele. Nesse mesmo estilo que a gente fez, né? Então, então é isso. É isso, gente. Um beijo. Anjão, Stenthalen. Stentjunga.